Ainda sobre o assunto, Minas Gerais vai pagar o 13º salário aos servidores ativos, aposentados e pensionistas em parcela única no dia 14 de dezembro, segundo o governo do Estado. Este é o segundo ano consecutivo em que o abono natalino é depositado em dia. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, ele vai falar pra gente sobre isso aí. Atenção, servidor público de Minas. Com trabalho e gestão de verdade, seguimos cumprindo a obrigação que outros não fizeram. Afinal, respeito é saber que o salário vai estar na conta no dia certo, sem atraso ou sem parcelamentos. Tem sido assim no nosso governo há 16 meses. E agora, pelo segundo ano consecutivo, os servidores irão receber o 13º integralmente. Dia 14 de dezembro, o pagamento está na conta de todos os servidores, ativos e aposentados.